Música E aí galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui pro canal E o que é que tá acontecendo nesse Japão, meu Deus? Eu tô dois dias assim sem ir pra rua no mercado Porque a tia aqui deu uma travada nas costas de novo Então só tá ficando deitadinha, né? Mas daí ontem eu tava no Facebook, no Instagram, no TikTok Um monte de gente comprando papel gênico adoidado E todo mundo falando que não tem mais papel gênico em mercado, farmácia Não tem mais papel gênico, nem ticho, nem máscara O que que tá acontecendo com esse Japão, galera? Parece que tá dando uns fake news aí Que parece que as fábricas que fazem papel gênico Parece que a matéria-prima que usa pra fazer o papel gênico do Japão Parece que é o mesmo que faz as máscaras Uns falam isso, outros falam que as fábricas de papel gênico Vão parar de fabricar papel gênico pra poder fabricar máscara Ixi, tá um bololô Mas o governo, depois de ver que tá todo mundo aí correndo Comprando papel gênico Porque vocês podem ver nos vídeos do Instagram, do Facebook Absurdo, galera O povo levando papel gênico como se, tipo, fosse acabar o mundo E eu não quero morrer com a bunda suja, sabe? É tipo isso que tá acontecendo Porque, tipo, eu fui ver no meu estoque de papel gênico E depois eu descobri que eu não tenho mais papel gênico Eu só tenho isso de papel gênico E agora? E agora? Não posso mais cagar? É esse? Vai ser o lema a partir de agora? Pior é que antes eu tava achando que a minha ostentação Era ostentando com essas máscaras aqui, né? Porque isso aqui também Você não encontra mais caixas, assim, de máscara aqui no Japão, né? Porque falou que tá em falta A chinesada comprou tudo aqui do Japão Levou tudo pra China E parece que agora só tem esses de pacotinho assim E olha lá, né? Raridade isso aqui também Então eu tava achando que eu tava ostentando com tudo isso aqui de máscara E fui descobrir o quê? Que agora a ostentação é papel gênico Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, galera Eu achava que brasileiro era um povo desesperado Um povo assim Nossa senhora, acontece alguma coisa O povo tá tudo lá, alvoroçado, né? Mas não, o japonês é muito pior Porque se dá na televisão lá Que vamos supor, né? Vamos falar agora não de papel gênico Mas vamos supor que se der lá na televisão Que comer cebola crua todo dia faz bem Você vai no mercado no dia seguinte e não tem mais cebola A japonesada vai lá e compra de quilos e quilos E estoca E tipo, vai lá ver o que passou na televisão Eles vão lá, acreditam E começam a estocar São um povo desesperado mesmo Tudo pra tudo Tem vezes assim que passa lá na televisão Negócio de saúde, não sei o quê e tal Vai lá, tipo, outro dia passou lá Que parece que comer uma batata lá Sei lá, fazia bem Você vai no mercado, não tinha mais Então quer dizer Aconteceu de explodir essa fake news aí do papel gênico Que não sei de onde que surgiu Não sei se passou na televisão, não sei Mas daí a japonesada ficou toda desesperada E o que que é isso aqui? Isso aqui acabou Acabou Agora o que que acontece com a gente? Ainda bem que os banheiros aqui do Japão Ainda tem aquele lava-bunda Lava-bunda É tipo, bidê, né? Bidê que fala aí no Brasil, né? Me sai o jatinho lá E lava, né? Sua bunda, né? Porque tá louco, meu E outra Que o povo, tipo É... Tem muita gente que tem É... Assim, fica É... Como que eu posso falar? Ganha... Ganha em cima Do povo que não comprou, né? Então, tipo, tem muita gente que não comprou Tipo, eu, né? Que eu estou desatualizada, né? Fora de... Fora de contato com o mundo Por enquanto E nisso É... Fico sem papel gênico Vou lá na internet procurar Tipo, um... Um... Rolo de papel gênico Que você compra um pacote Aqui no Japão Que vem 12, né? Mais ou menos De rolo de papel gênico Você paga aí na média de 300, 400 ienes A pessoa vai lá e vende por mil 2 mil ienes, entendeu? Igual está acontecendo com as máscaras Uma caixa dessa aqui no Japão Você compra por 300, 400 ienes Independente Tipo, tem umas que é mais cara Tipo, essa aqui que eu gosto de usar Que fala que é o bico de passarinho Essa aqui você paga 600, então A caixa Mas vem 30 E o povo agora está vendendo isso aqui Por tipo, 5 mil ienes Você acha na internet aí O povo que estocou Está vendendo Então, o povo aqui É oportunista também, né? Tipo, quer ganhar dinheiro em cima dos outros Vê que todo mundo está precisando Vai lá Joga o preço lá em cima, né? E eu achava que o coronavírus também Era só transmitido assim A partir de De espirro De tosse, né? Mas parece que não Parece que está transmitindo assim Pelo ar, assim, né? De você estar no Assim No lugar que a pessoa está E nisso pode Ele espirrar longe E você está contaminando Sendo contaminado Por o coronavírus Então, por isso que está Muito espalhando Esse coronavírus aqui no Japão Fora que O Japão não está proibindo Os outros países De entrar no Japão E como eu falei no vídeo passado Do aeroporto Que eu vim Do Brasil pra cá É uma câmera Só ver Se a sua temperatura Está elevada ou não Se você estiver com febre Eles te barram E botam em quarentena Só que daí Teve o caso daquele Do navio, né? O cruzeiro Que estava no Japão Que estava espalhando O vírus lá dentro Do cruzeiro e tal E o povo tudo de quarentena Dentro Dentro do cruzeiro E nisso O Japão resolveu Libertar Libertal Fazer com que Esse povo vá embora Pra casa, né? Depois de tanto tempo Dentro do navio E o povo só Pegando, pegando, pegando Aumentando A contaminação Ali dentro do navio E o que aconteceu? Parece que libertou O povo lá do navio Só que, tipo Não fez todos os testes Necessários Pro pessoal voltar pra casa Então teve muita gente Que pegou trem Pegou ônibus É... Pegou avião E aí A contaminação Tá sendo, ó Muito maior Fora o pessoal Assim que É meio sem noção, né galera? Tem muita gente Sem noção também Porque tá meio febril Aqui tem as gripes Normal Tem alergia também, né? Nessa época do ano Tem a influenza, né? Que a influenza Esse ano Praticamente, tipo Ninguém tá falando Mais dessa influenza, né? Porque é só coronavírus Coronavírus Porque o povo Tá tudo desesperado Mas não vê Que, tipo Essa influenza Também mata milhões De pessoas no mundo inteiro Todos os anos Fora a dengue no Brasil Também que mata muita gente Então o pessoal Tipo É... Pegou esse ano E puf Vamos jogar tudo culpa No coronavírus É tudo coronavírus Porque o coronavírus Não tem ainda Um medicamento, né? E aqui no Japão Agora Depois que viram Que o negócio fedeu, né? Depois que o negócio Pof Espalhou praticamente Pra todas as províncias Praticamente Praticamente Eu não vou falar Que tá o Japão inteiro Contaminado Mas, tipo Muitas províncias do Japão Já tem gente contaminada Então aqui Perto onde o Moro Já tem gente Contaminado também E agora Eles tão falando assim Que, tipo Se você tá com febre Você não pode ir no hospital Então o que vai acontecer? Você vai ter que ligar Pro telefone lá Do... É... Hoken Senta Que eles falam É tipo... É seguro, né? De seguro de saúde Assim, um lugar Que o pessoal Vai te orientar Pra ver se você Pode ir no hospital Ou não Porque você pode Tá indo pro hospital Tá com o coronavírus E contaminar As outras pessoas Ou você pode Assim Ir no hospital E contrair o coronavírus, né? Então eles tão fazendo Com que você Deixe de ir pro hospital E, tipo Ter um tratamento Em casa, né? Só que Tem muitas pessoas Assim que Pensam assim, né? Ah, tô com uma febrinha Que não é nada Pode ser uma gripe normal Pode ser por causa da alergia Porque às vezes Dependendo Aqui o cafuncho, né? Tem gente que sente Tantos sintomas de gripe Que às vezes pode estar Até febre, né? Então esse povo aí Pensa Ah, deve ser uma gripezinha Normal ou tal Acaba se automedicando Saindo por aí E, pof Espalha o vírus aí Que teve várias histórias Vários casos desse tipo Que outro dia Eu tava vendo uma reportagem Que uma Não sei se é japonesa, né? Mas ela pegou Tava meio que febril Foi viajar Pegou o trem Foi até o aeroporto De Tóquio Subiu no avião Foi pra outra província lá Fez uma excursão Com 40 pessoas Meio que febril Se automedicando Foi lá Tava passando mal Chegou lá no hospital Fez o exame Deu que ela tava com bronquite Daí tá Daí ela pegou Voltou de avião Pra Tóquio Pegou o trem Voltou pra casa dela Depois de dois dias Passando mal ainda Foi no hospital de novo Pneumonia E depois disso Foram fazer um teste nela E descobriram que ela tava Com coronavírus Então pra vocês verem Quanta gente aí Nesse vai e vem Que ela fez aí O contato das pessoas Dos lugares que ela passou Porque falou assim Que o coronavírus Fica no objeto Até nove dias Isso eu não sei Se é verdade ou não Mas vamos por A pessoa rela Nesse pacote de máscara E deixa lá E depois eu vou lá E compro E depois sei lá Rela assim no rosto Ou põe a mão na boca E nisso eu acabo sendo Contaminada né Então tem muita gente assim Que autos medica aí Fala que não é nada Acaba passando pra todo mundo Tanto é que Ontem Aqui no Japão A Disney A Universal Esses parques maiores Anunciaram Que vão fechar De hoje Até dia 15 de março Pra evitar A propagação do vírus Só que eu acho Que já tá sendo Meio tarde né Japão E outra Que as Olimpíadas Né galera As Olimpíadas Vai ser aqui no Japão No Ainda bem que vai ser No verão né Vai tá mais quentinho Aqui E falam que o coronavírus É um vírus assim Que ele não se propaga Tanto no verão né Não sei Se tanto assim Até lá Quantas pessoas Vão tá contaminadas Ou não Porque a estimativa Do governo japonês Tão falando nos noticiários Que vai chegar A um milhão de pessoas Contaminadas aqui no Japão Então eu não sei O que medidas Que eles vão ter Que ter Porque tem muitas fábricas Que tão fechando Pra tipo Não ter muita aglomeração De gente Muita gente junto No mesmo ambiente Pra acabar Pra não acabar De espalhar Pro Japão inteiro Então o medo Nosso aqui Do Japão A gente Tem gente Que tá brincando Com esse negócio De falta de papel higiênico Falta de máscara A gente tá brincando Tudo Mas o negócio Tá ficando sério galera E a japonesada E a japonesada assim Com pouca informação Também Porque acredita em tudo Que sai aí O pessoal Tudo que sai na internet Tá acreditando Começa a se desesperar E começa a acabar as coisas Então muita gente Acaba ficando sem E depois acaba prejudicando Muita gente As fábricas também Várias fábricas Tão fechando As escolas O Abe-san Anteontem Ele anunciou Que quer fechar Todas as escolas Do Japão Foi um aviso Que ele queria fechar A maioria das escolas Pra acabar Com a propagação Evitar A propagação Então a maioria Das escolas A partir de segunda-feira No Japão Não só Essas são todas Mas quem assim Fala Não Vamos Vamos concordar Com o que o Abe Tá falando Então vamos fechar Então aqui Praticamente Todas as escolas Também Vão estar paralisadas Várias fábricas A gente não sabe Qual que vai ser A situação A partir de agora Né galera E assim É Eu acho que o pessoal Mais ou menos Da minha idade Assim né 30 anos Assim 20 anos Deve estar muito mais Desesperado Porque Quando saiu As epidemias As pandemias Lá né Igual Que falam Que a SARS Né O coronavírus Antes que foi Que teve a epidemia Em 2002 Eu tinha tipo 13 anos 14 anos E qual que era A minha maior Preocupação Era assistir Jornal nacional Não Eu tava assistindo Chiquititas Eu não tava nem aí Tipo sabe O mundo tava em caos A gente não via O caos Que tava acontecendo Então hoje Com 30 anos Eu vejo Que tá acontecendo Mas já aconteceu Várias vezes No mundo Né Em vários Anos Assim Passados né Já aconteceu em 2002 Em 2012 Então essas coisas assim É falta de informação Do povo É falta assim De se informar melhor E não entrar em desespero Né galera E espero que Assim A cura venha logo O povo só tá muito desesperado Porque Realmente Ainda não tem a cura Por causa desse vírus né Mas Todo mundo aí Desesperado A gente não sabe Até onde Esse vírus vai Mas parece que ele Tá matando Mais gente Assim Pessoas mais idosas Pessoas que tem problema De saúde né Então Essas pessoas mais novas Aí Que tão sendo infectadas Que são saudáveis né Parece que assim A doença assim Não judia tanto né Seria uma 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 pneumonia bem forte Mas ainda Meio que controlável né Até então Essas informações Que eu tenho né galera Mas Se vocês quiserem Mais vídeos de informação Sobre o Japão O que que tá acontecendo aqui A gente faz vídeo Pra vocês E espero Que o Japão Consiga controlar também Essa epidemia Que tá tendo aqui no Japão Também Porque o Japão É o segundo país Com mais infectados Aí no mundo Né galera Então deixa bastante like Aí pra mim Muitas orações Aí pro Japão Pro mundo Pra que esse coronavírus Aí seja Exterminado Digamos assim Né galera Comenta aí embaixo O que vocês acham Dos meus vídeos Compartilha o vídeo Com seus amigos E tchau Fui Eu vou atrás de papel higiênico Porque a minha situação A minha situação Está grave Tchau Fui Até a próxima Tchau Tchau